E aí o pessoal lindo em pé cheio de flor o brasil mais lindo que tem top Nuclado hoje 10 e 25 da manhã E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu tô chegando aqui já em Roseira já E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá com cara que vai chover hoje que tá bem abafado E aí E aí E aí Pra quem não conhece Roseira é uma cidade Cidade conhecida como cidade dormitória Cidade pequena Mas ela fica entre Cidades Cidades grandes aqui como Pindamonhangaba Pra quem não conhece Guaratinguetá Taubaté Então ela tá numa região Aqui a Presidente Dutra Olha as carretas passando Aqui ó Que liga a Rio São Paulo São Paulo São Paulo a Rio Tá numa região estratégica Uma região bem localizada Top show E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quem quer sair por a cidade tranquila Roseira Roseira É uma cidade muito boa E aí E aí E aí E aí Pode ter aumentado muito Negócios entorpecentes Né Não sei que vocês estão entendendo Eu virava e esqueci Eu virava e esqueci Então aqui é a cidade Pra família Vou pegar a Avenida Aqui Vou pegar a Avenida Tamburideque Só virar Primeira Direita aqui E a Avenida Tamburideque Então passa os ônibus Aí Rodoviária da cidade Ó Passar bem devagar Pra vocês Aqui ó Aí a rodoviária da cidade Show E aí E aí O negócio aqui É Notado E aí Só a feirinha hoje Lá É mais de celular Não sei se está captando as imagens É a feirinha hoje Terça-feira E aí 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 é o rio dos pombas Que o pessoal fala né Aí é o rio dos pombas Que o pessoal fala né É o rio dos pombas Que o pessoal fala aí Vamos lá. Aí a Praça João Paulo II, para vocês que sempre nos assistem, para quem não conhece, é a Praça João Paulo II. É uma cidade pequena. Vamos ver aí. A cidade tem uns 10 mil habitantes. A lojinha ali, de roupa. Aqui era o mercado, ó. Fechou. Está alugando espaço aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Aqui, ó. Já a estrada de ferro aí, ó. Do lado. O trem da MRS passa aqui. Tornar aqui a rolê sem saída. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.